F.C. James, o maior fenômeno dos lançamentos do reggae no V.O.I. F.C. James, o maior fenômeno dos lançamentos do reggae no V.O.I. F.C. James, o maior fenômeno dos lançamentos do reggae no V.O.I. F.C. James, o maior fenômeno dos lançamentos do reggae no V.O.I. F.C. James, o maior fenômeno dos lançamentos do reggae no V.O.I. F.C. James, o maior fenômeno dos lançamentos do reggae no V.O.I. F.C. James, o maior fenômeno dos lançamentos do reggae no V.O.I. F.C. James, o maior fenômeno dos lançamentos do reggae no V.O.I. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.